Um homem que estava foragido da justiça do sul de Minas, ele foi preso durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária em Governador Valadares. É, lá do sul de Minas. Vamos saber detalhes aqui com Miguel Brás e Flávio Mota, né? É, eu quero saber dele aí. Aí a pergunta, né Miguelito, por qual crime esse homem foi preso, meu amigo? Nico, o homem foi preso pelo crime de perseguição, ou stalking, viu? Ele estava um comandado de prisão pendente da comarca de Boa Esperança, no sul de Minas. Só que a prisão foi realizada aqui em Governador Valadares. Eu vou conversar agora com o Tenente Marcelo Gomes, da Polícia Militar Rodoviária, que participou desta prisão. Tenente, mais uma vez, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho pra gente, como que foi a prisão deste homem aqui na BR-259? Nós recebemos a informação que esse indivíduo estava comandado de prisão em aberto, e ele estava foragido da comarca de Boa Esperança, Minas Gerais. Então foi montada essa operação, com vistas a tentar localizar esse indivíduo, e conseguimos lograr êxito em encontrá-lo. Foi dado voz de prisão e encaminhado à Polícia Civil pelo crime de stalking. Além da prisão, com ele também foi encontrado algum material ilícito? Fala pra gente. Não teve material ilícito encontrado com ele, porque já havia um processo em andamento lá na comarca, né? Onde já haviam sido apreendidos os aparelhos celulares que o mesmo estava portando, que inclusive foi utilizado na prática do crime. Então, nesse momento que foi abordado, não foi encontrado nenhum material ilícito com ele, foi apenas cumprido realmente o mandado de prisão contra ele. Ele já tinha outras passagens? Não foi apurado até o momento, né? Mas, tendo em vista esse crime especificamente, que é a informação que nós tínhamos sobre ele, foi cumprido o mandado de prisão. Tarente, é bom frisar também, né, que muitas pessoas acham que perseguição na internet, por exemplo, mas, neste caso, o homem ligou para a vítima por mais de 100 vezes. Isso também é configurado o crime de perseguição, né, tenente? Exatamente. A pessoa restringe a esfera de liberdade da pessoa, seja fisicamente, perseguindo, observando, cercando. Ela restringe essa liberdade. E também de forma virtual, ou através de aparelho telefônico. Então, nesse caso específico, nós tivemos lá o caso de mais de 100 ligações em uma mesma noite para a pessoa, o que ensejou realmente no pedido de prisão desse indivíduo. É importante também frisar, né, que se a pessoa que se sentir perseguida procurar a polícia militar. Exatamente. Faça a denúncia, procure os canais disponíveis, né, os meios disponíveis, para que possa ser tomada providência em relação a esses autores aí. Muito bem, tenente. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Nico, e só lembrando que pelo Código Penal, no artigo 147, a pena para esse tipo de crime é de seis meses a dois anos de prisão. Miguel Brás para o Balanço Geral. Crime de stalking. É o tal da perseguição, né? Porque o pessoal que curte a foto da gente um monte de ver, sabia? É stalking. Hã? Só lembrando a você que assiste o Balanço Geral, né, a prisão foi realizada na BR-381, que a nossa equipe falou da 259, é isso aí, está dado o recado.